Olá pessoal, estamos aqui no Cantinho do Folclore, a convite da Fátima Macedo, do José Macedo, do João Batista também, que fez o contato, um grande abraço para todos, especialmente para os folcloristas, que defendem a cultura portuguesa, as tradições portuguesas aqui no Brasil, especialmente aqui no nosso Rio de Janeiro, e muitas vezes não são valorizados, muitas vezes até passam de forma desapercebida dos nossos dirigentes, dos nossos governantes. Então a todos vocês o meu reconhecimento e o meu abraço de muito carinho e também de agradecimento por tudo que cada um, cada uma de vocês faz aqui pelo nosso folclore, tá bom? Bem, me convidaram para falar sobre um rancho folclórico que já não existe há algum tempo, mas que marcou uma determinada época aqui no Rio de Janeiro e que tinha lá as suas próprias características. Esse rancho, ele se chamava Rancho de Danças e Cantares do Divino Salvador. Bom, como é que surgiu isso e por que esse nome, não é? Em setembro de 1984, provavelmente alguns nem eram nascidos ainda, não é? Nesse mês, nesse ano, foi feita numa paróquia chamada Paróquia do Divino Salvador, lá na Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro, uma festa portuguesa, uma grande festa portuguesa. E nessa festa portuguesa apresentaram-se ranchos folclóricos, inclusive o Lavradeiro de Portugal, o Rancho da Casa de Viseu. E as pessoas gostaram tanto que vieram me procurar, eu que era paroquiano, eu era lá dessa igreja, dessa paróquia, para que nós fizéssemos uma outra festa em janeiro do ano seguinte, mas que tentássemos fazer algo diferente. E os jovens lá da paróquia começaram a me procurar para que nós formássemos ali um grupo para se apresentar nessa festa de janeiro de 1985. Então, nós, a partir ali de outubro, começamos a fazer alguns ensaios, ainda era tudo feito de uma maneira muito rudimentar. Eu tinha acabado de trazer de Portugal algumas gravações de ranchos folclóricos, gravações de vídeo, que era algo extremamente novo naquela época, e comecei, então, a passar para eles alguns grupos, notadamente ali da região do Douro. E, bem, eles se entusiasmaram e nós conseguimos, então, a partir de outubro, realizar ensaios ainda usando cassetes. Talvez muitos aqui não saibam nem o que é uma cassete hoje, né? Cassetes e vídeos ainda em Betamax. Bom, a maioria de vocês não vai nem saber o que é. Vão lá depois no dicionário, talvez. Enfim, e nós começamos a fazer esses ensaios e conseguimos, então, com um grupo de jovens, e alguns não tão jovens assim, mas com pessoas que nunca tinham sido de nenhum outro grupo folclórico, conseguimos, em 25 de janeiro, no final de janeiro, portanto, de 1985, realizar a primeira apresentação nessa festa portuguesa. Foi um sucesso. A partir daí, então, eles disseram, bom, a gente quer continuar com isso, etc. Seria mais uma atividade, né, para manter os jovens também na igreja, na paróquia. E a gente acabava fazendo festas para ajudar também a comunidade mais carente ali no entorno, não é? Pois bem, a gente começou a fazer isso. Aliás, o João Batista, que hoje está no rancho do Aroca Barra Clube, começa lá conosco também, não é, João? Então, enfim, nós começamos a desenvolver ali algo que ficou um pouco mais sério, um pouco mais organizado. Fomos, portanto, um grupo que já tinha acontecido antes de outros grupos surgirem em igrejas, não é? Mas esse foi, efetivamente, o primeiro rancho folclórico, não apenas fundado por componentes bailadores e bailadeiras que nunca tinham sido de outro rancho folclórico, como também integralmente, efetivamente ligado à igreja. Quer dizer, ele não era um grupo que usava a igreja, ele era um grupo da igreja Divino Salvador, por isso que tomou o nome de rancho folclórico, ou melhor, rancho de danças e cantares do Divino Salvador. Bom, por que danças e cantares e não folclórico? Porque eu, na época, já me interessava bastante pelo folclore mais tradicional, pelo folclore mais puro, não é? Na sua versão mais pura. E eu entendia que nós não poderíamos ser chamados de um rancho folclórico na sua acepção, mas sim de danças e cantares, porque nós não queríamos representar uma região apenas, uma região folclórica, não é? Em que, pese, a maior parte das músicas eram quase que todas ali do Douro, não é? Muito bem. Isso se organiza, então, a partir de 1987, nós passamos a ter os nossos estatutos, não é? E acabei sendo eleito, enfim, o primeiro presidente do rancho de danças e cantares do Divino Salvador, nós, inclusive, procuramos a Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras lá nas Laranjeiras, que hoje também não funciona mais, não existe mais, mas pedimos o nosso registro lá na Federação, inclusive isso estava nos nossos estatutos, quer dizer, a gente fez sempre tudo muito organizado, apesar de sermos tão novos ainda, não é? E pronto, o grupo começou a dar frutos, tanto é que em janeiro de 88 criou-se o Rancho Mirim do Divino Salvador, em junho de 88 nós lançamos o nosso primeiro disco, o LP, na época ainda era o LP, pessoal, o LP do Rancho de Danças e Cantares do Divino Salvador, enfim, e tivemos bons momentos, tivemos bons momentos, eu estive lá mais efetivamente até o lançamento desse LP, em junho de 88, depois eu precisei me afastar, até porque eu, na ocasião, eu já era componente do Rancho da Casa de Viseu, e ali, depois de 87 para cá, eu passei a ser ensaiador da Casa de Viseu, em 88 assumi a função de diretor artístico, quer dizer, o diretor de folclore do Rancho da Casa de Viseu, então já não conseguia mais tratar dos dois ao mesmo tempo, mas deixamos ali também bons frutos, tanto é que quem me sucedeu depois, ainda lá em 87, foi o senhor, que infelizmente já faleceu há algum tempo, o senhor Welson Witter, né, que era um vozerão que nós tínhamos aqui, era o cantador e era presidente na época do Divino Salvador, lembro bem que uma das primeiras apresentações fora da própria igreja foi no Maracanazinho, num festival realizado em 1986, numa grande festa portuguesa, quando ainda se faziam festas portuguesas no Maracanazinho, nós fomos até lá, dançamos e lembro que causou assim um impacto, por quê? Porque eram danças bem diferentes do que as pessoas estavam acostumadas na década de 80 aqui no Rio de Janeiro, quando havia predominantemente danças do Minho ou que procuravam copiar alguma coisa do folclore minhoto, o Divino Salvador nunca fez isso, sempre teve a sua característica e lembro bem que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive da própria Bem-vinda Maria, que foi uma jornalista e dona, gerente do Portugal em Foco, diretora do Portugal em Foco, que foi durante muitos anos a líder e a criadora do Rancho Português do Rio de Janeiro e que chegou a levar depois, inclusive, pessoas do nosso rancho lá, do Divino Salvador, enfim. Mas em 88 aí eu me desliguei completamente do Divino Salvador, depois de 32 anos, eu estou aqui então para relembrar um pouquinho dessa história, espero que tenham gostado, um grande abraço então a todo mundo aí da equipe do Cantinho do Folclore, vamos continuar abraçando, vamos continuar defendendo o folclore português aqui no Rio de Janeiro, principalmente, não é? Porque é aquilo que revela mais Portugal no sangue, na alma da gente, então parabéns a vocês folcloristas, por conta até do momento que a gente está enfrentando, cuidem-se, cuidem-se, não é? Protejam-se. Agora em junho nós não vamos poder ter o nosso festival do folclore, mas no segundo semestre a gente vai se reencontrar e vai poder se rever e se abraçar novamente lá na Casa de Trás dos Montes, não é? Então, um grande abraço, fiquem bem e muito obrigado por terem escutado um pouquinho da história do nosso folclore. Abraço. Então, obrigado ao Cantinho do Folclore por me convidar para poder participar e dar lembrança ao rancho de danças e vantagens de divino Salvador, né? Um rancho que marcou uma época, um rancho que era de uma igreja, mas que tinha todas as dificuldades, mas que era superada com muito amor e carinho, né? Foram anos maravilhosos ali, onde a gente convivia não só nos ensaios, né? Nas apresentações, porque era todo mundo vizinho, todo mundo participava de igreja, Crisma, Grupo Jovem, Catequese. E daquela brincadeira a coisa se tornou séria ao ponto da gente gravar um LP, né? De levar um casal, botar um casal para ir viajar com a Bem-vinda Maria todos os anos. E é isso. Foi uma época maravilhosa, meus amigos até hoje. E eu tenho muito orgulho de ter começado ali. Ele foi à minha escola. Agradeço ao Flávio por ter, que era o ensaiador, o fundador do grupo, né? Com todo carinho e paciência para todos nós naquela época. E é isso. Obrigado, Cante do Folclore. Viva o dia aqui no Salvador. Abraços. Cante do Folclore. E de ti, malhão, ando triste apaixonado É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais O melhor vai terminar E o melhor vai terminar E o melhor já me permitou É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais O melhor já terminou E o quente do chão fugiu E o entrar-se eu não vou É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais É o ti suspiro, é o ti doais É o ti não posso virar jamais A CIDADE NO BRASIL